Com a lei seca Pratei o motorista, fiquei parecendo artista, agora eu bebo até cair E na balada vou chegando e pedindo Pode liberar o alvo que hoje eu não vou dirigir Hoje eu não vou dirigir Hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, motorista eu contratei Já estou dentro da lei, pode dar o gol pra mim Hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, no boteco ou lanchonete Eu processo a garçonete, se não der o gol pra mim Na faculdade fui até elogiar Com a minha nova ideia o problema acabou Tudo que compro agora ganho desconto Trouxe de volta os clientes que a lei seca espantou E na balada todo mundo sai contente Basta ser inteligente e prestar atenção em mim Com essa lei fiquei bonito na fita Bebo, não pago as birita e não preciso dirigir Hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, motorista eu contratei Já estou dentro da lei, pode dar o gol pra mim Hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o gol pra mim, no boteco ou lanchonete Eu processo a garçonete, se não der o gol pra mim Hoje eu não vou dirigir Hoje eu não vou dirigir Dá o cor pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o cor pra mim, hoje eu não vou dirigir Dá o cor pra mim, no boteco ou lanchonete Eu processo a garçonete, se não der, é o cor pra mim Dá o cor pra mim, hoje eu vou dirigir